No primeiro sábado do mês de julho é comemorado o Dia do Cooperativismo e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Rio Grande do Sul prioriza o fortalecimento das cadeias produtivas, das economias de base familiar e cooperativa. A Emater Gaúcha é parceira na execução das políticas voltadas ao desenvolvimento rural, como explica o secretário Tarcísio Mineto. Nós que temos a responsabilidade na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo de cuidar também de um dos focos do cooperativismo em todos os seus ramos, a Secretaria tem um programa de fomento ao cooperativismo, nós temos uma equipe de técnicos no interior do estado, são sete equipes, a Emater que cuida disso, inclusive, são sete regiões do estado, tem lá profissionais desde contador, sociólogos, engenheiros agrônomos, e outros funcionários da área de administração, para apoiar a organização e a formalização das cooperativas no interior do estado. Seja ela também da pequena agricultura, seja ela dos demais ramos do cooperativismo, essa é a responsabilidade da nossa Secretaria de cuidar bem também do cooperativismo. Então nós temos essa atribuição enquanto Secretaria, nós contamos com o convênio, com a vinculada Emater, no sentido de apoiar lá na ponta para organizar, formalizar, isso é bom. Exemplos bons que nós temos, por exemplo, no mercado institucional, no fornecimento de alimentos para as escolas, no fornecimento de alimentos para o mercado geral, e as cooperativas exercem um papel fundamental, seja qual for o ramo. Pode ser no ramo da saúde, no ramo do crédito, no ramo da agricultura, no ramo da educação, do trabalho, enfim, todos os ramos da infraestrutura, do transporte, todos os ramos que se imagina que tem organização cooperativa, é o momento apropriado. Por que é apropriado? Nós estamos vivendo numa realidade do mundo da comunicação online, ou seja, o compartilhar, e o cooperativismo faz isso há muitos anos, desde a sua essência, ou seja, é a cooperação, é o compartilhar. É uma oportunidade, sim, de comemorar no Dia Internacional do Cooperativismo, então é importante que a gente fale sempre, tem a fase romântica, é entender a filosofia, os princípios do cooperativismo, é adesão livre, voluntária, e o principal é que é autogestionária, ou seja, as pessoas que são associadas às cooperativas têm o dever e a obrigação de cuidar dela, seja nas obrigações que derem problemas de resultado negativo, ou seja, comemorar os resultados, que é sempre as sobras, que é o resultado positivo, e é compartilhado com a forma de participação proporcional à sua atividade. Isso é bom.